Gente, a continuação dessa conversa, temos essa parte, depois temos mais uma parte pra gente completar, tá certo isso aqui é a penúltima, a gente tava falando sobre a antepenúltima e tava, meu, assustado com o nível de arrogância que o Fiuk tava tratando a Juliette, depois do jogo da Discord o Fiuk literalmente virou a baiana, o cara... não sei porquê ele tava assim com a Juliette, na verdade até a gente sabe o porquê, comprou briguinha de Sarah e agora tá maltratando a garota. Vamos ver aqui gente, vamos ver isso aqui. Juliette, poderia ser mais ciumenta? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Poderia ser, eu acho que seria mais ciúme, mas era pra que você tirou, né? Poderia ser ciúme. Para de querer concluir as coisas que você quer concluir. Fala a minha opinião. Eu tô dando a minha, então... Ah, então você dá a sua ou a minha, a conversa. Então entenda, que é a minha opinião. Entendi, já deu a sua. Vou dar a minha agora. Caraca, o Fiuk tá muito antipático, mano. O cara tá antipático demais. Gente, o que vocês acham da atitude do Fiuk? Comenta aí embaixo, quero saber dos meus inscritos. O que eles estão achando da atitude do Fiuk? Se você puder compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e no primeiro link da descrição vai tá o nosso Instagram, tá certo? O Instagram é esse aqui, ó, 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 ó. Vou fazer bater 400 inscritos lá, hein? Ó, 400 seguidores, seguidores, inscritos não. Ah, a inscrita aqui é 80 mil. Gente, muito obrigado por tudo. Vou fechando o vídeo por aqui. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.